Rapaziada, hoje o desafio aqui no estádio do Aldax, estamos com a rapaziada da boa, rapaziada do Hora Esportiva, vou chamar um por um aqui, contra a gente, contra os futs, né? Dudu Futs! Cadê o Dudu Futs? Dudu Futs! Cheguei, maluco! O homem chegou, esquece, não vai amassar os caras, aí ó, alixou o papai, que vai vir pra completar o nosso time. E aí rapaziada, tranquilo? O zagueiro que não joga nada. E agora os homens do Hora Esportiva, papai, vem Brunão! Totalmente sem pinta de jogador, né? A pagada do cara chega, sem chuteira, de calça, vou ganhar desculpa, tá vendo, né? E outra, rapaziada, o negócio é... Ah, sem desculpa, vem Brunão, o homem, o homem gigante, o gol do pai! Ele é gigante, maluco, gigante, o homem é brabo! Sem travante de qualidade, tá, Eric? Ó, como a gente tá em três... Rapaziada, o que eu tava falando, velho, galera... Mal assim lá, roubado! Como a gente tá em três, vai ter mais chute pra eles, vocês vão dividir o chute entre eles ali, e a gente vai fazer cinco pacadas em cada desafio. Serão três desafios, e a gente vai tá explicando aí agora. O primeiro desafio vai ser chute de média. Ai, eu sou profissional nisso, né, pai? Rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês que aqui no chute de média eu domino, tá? Que a gente vai ganhar muito fácil esse desafio, papai! Quer ver? Bora começar! Primeirinho, são cinco chutes pra cada! Meu Deus do céu, essa bola reentra! Eu ia fazer história nesse estádio! Rapaziada, bora pro segundo, o primeiro foi perto. No segundo dia eu não vou errar, olha essa chapada! E é três contra dois, né? Eu não acredito nisso não, cara! Vamos pro terceiro chute! Dois chutes na trave, cara, tem que fazer um! Agora que vai ser o golaço! Olha o golaço do Eric Fuss, tá no meu Instagram já, papai! Tá brincando de trave? Brincadeira! Quando tu vai acertar a vida do travessal, eu perdi esse desafio! Rapaziada, quarto chute, mano! Se eu acertar quatro trave, eu paro de jogar bola! Pelo amor de Deus, fazer um golzinho! Olha isso, olha essa caixa! Chutei mal demais! Agora essa aqui vai na caixa, papai! Último chute! Eu vou decidir! Eu vou decidir, porque eu sou decisivo! Bora pro próximo aí! Aí, se liga! De tênis... Quantos pontos você quer que eu faça aqui? Ah, se você conseguir fazer três é muito! Isso vai entrar pra história! Olha, a tropa do Hora Esportiva vai bater nos caras de tênis e calça! A tropa do tênis! Se liga! Eu faço isso todo dia! Aí, o segundo chute... Você foi buscar, né? Chutar porra! Chamou de chutar porra! Aí não, Bruno! Caralho, mano! Não pega a força com o tênis, velho! Olha esse! Ele bate! Bate fraco! É agora! Golaço! Quero ver! Pariu, mano! Aqui não pega a força, mano! Olha a minha frente, ó! O Felipe Augusto cabeçou ele bofo, né? É, eu acho que eu quero! Tá na hora! Bro, tira o tênis, velho! Tira o tênis! Eta! Essa foi perto! É a última chute agora? Sabe o que é isso? Isso se chama evolução! Você já estudou na escola? Evolução Industrial, esses negócios assim? Meu rei! Eu sei só de não, porque... Preste atenção, não! Eu não sou precoce pra resolver de primeira! Vamos lá, meus cinco chutes! Vai tá com a chuteira do Neymar não, confundindo! Vai arrumar nada! Ainda mais que essa camisa! Vai! A camisa é poderosa! Não vai arrumar nada! Você vai ver! Olha esse golaço! Pinaldo! Bora, Pinaldo! Confio em você! Se fosse de pênalti até ia, Dudu! Já vou chutar pra fora também! Não vai perder essa porra! Ó! Só porque você desaforou! Só porque você desaforou! Só porque você desaforou! Ó! A bola tem que ser tratada com carinho! Cadê o bico dela? Ó! Você alisa o biquinho! Dá um beijinho! Posiciona ela, ó! Vocês vão ver que não tem segredo, ó! Confio em você, Doutor! Isso que parece que tá chute! É o foguete! Sim! Ai! A bola já recebeu o carinho que ela queria! Tá ligado? Coitado! Vai lá, Pinaldo! Faz o gol na cara dele agora, Dudu! Puta merda, maluco! Faz todo dia, Dudu! Todo dia! Você é melhor que acha da bola! Ai, meu irmão! É que eu tenho que fazer um negócio! Pera aí! Ação Cristiano Ronaldo! Agora eu quero ver! Agora vai! Se o Dudu é bom mesmo, se ele vai fazer um gol de esquerda! Já que você é o Cristiano Ronaldo! Se quer entrar na cabeça, eu não vou aceitar! Foi pra isso aí? Falei que a camisa, ao contrário! Falei que a esquerda é morta igual do Cristiano! Acho que ele tá com probleminha, eu acho! Tá tirando força! E aí, goleiro! E aí, goleiro? Esse aqui é um hora esportivo, rapaz! Esquece! Ele conhece a batida! Ele tem um gol! Quem conhece nunca perde! Ah, os caras compor o goleiro também! Ah, não dá! Não tinha como, Eric! O gol! Dois a um pra nós, Bruno! Dois a um! Dois a um pra nós, Bruno! Dois a um! Dois a um! Dois a um! Dois a um! 2 gols sem joelho, tá? Imagina se tivesse joelho, ô Vinícius, último de esquerdinha, vai, de esquerda, ô Dudu, esse MC Rian é foda, né? Tá bom, 2 gols, né pai? Eu quero aquela coisa, eu tô nervoso demais, cê é louco, mano? Descola aí, descola aí. Já empatei, já, já empatei. Nossa. 4x3 pros cara, e tem 5 chutes, vamos rebezar, vou chutar 3, o Vinícius vai chutar 2. O Hora Esportiva nunca perdeu um desafio, não vai ser hoje que a gente vai perder, porque esse é o primeiro, né? O Vinícius nunca perdeu. Aí, ó, 5 chutes, vou chutar 3, o Vinícius 2. Ok? Segundo chute, hein rapaziada? 4x4. Vai no olho, vai no olho lá. Não tem jeito, vai no olho. Meu goleiro de papel, cara. Não deu, Bruno, vai empatando. 4x4, agora vamos pros pênaltis, né? É minha profissão, pai. Eu faço aqui todo dia. Segundo desafio vai ser pênalti, minha especialidade, rapaziada, né, papai? Erro nunca. Erro nunca. Vitor Hoppe na bola. Autorizado? Bora. Quais achas, desamarrado? Vou com a outra, vou com a outra bola. A bola tá murcha, pô. Peguei aqui, ela subiu. Tu quer ver agora? Com categoria. Conhece o Neymar, pai? Bate com categoria, ó. Aí sim, moleque. Conhece o Neymar, pai? Ah, eu sou muito bom. Ah, jutei o chão, pô, jutei o chão. 10 e 7? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Perdeu. Vai lá, goleiro. Pelo menos 2 em 2 em 2 em 2 em 2 em 5, tá bom. 2 em 5, né? Eu garanto que meu time, garanto que meu time, tá bom. Vamo embora. Ih, gente gemida aí. Temos até a torcida aqui, ó. Com certeza, eu tô com vocês, moleque. Vamo embora. Vamo lá. Meu pai tá torcendo pros caras, pô. E nada ganha ainda, pai. E show. Esse eu aprendi com o Messi. Foi, pô. Vai no olho, goleiro. Vai no olho. Pô, agora é o seguinte. Torcedor do Aure Esportiva vai escolher o canto que eu vou bater. Não, vai lá alto não. Vem aqui. Do goleiro? Sim, fechou. Meu pai, cara. O cara tá comprando meu pai, cara. Comprou meu pai, cara. Vamo lá. Já catei, já catei. Catei. Pega, goleiro. Pega, pega. É o pai. Esquece, gente, ó. Vai por mim, né? Tá vendo? Vai por mim, cara. 5 pênaltis. Ô, Dodô. Calma de Deus, hein. Peguei, peguei. Pega, então. Ó. Karate Kid. O pai é marabarista, é dançarina, é tudo. Ó. Olha quem valeu, ó. No meu olho, ó. Olha no meu olho, ó. Olha no meu olho. Olha no meu olho. Olha no meu olho. Vai. Ah, moleiro. Falei. Ah. Falei que ele ia errar. O tininho. Eu nunca vi o Bruno Basso errar pênalti. Se ele errar, é porque ele tá tremendo. Queria falar não. Queria falar não aqui, ó. Na hora que a gente chegou aqui no estádio, ele falou assim, ó. Como o cara pode errar um pênalti? Aí ele falou, ó. Estou na trave. Primeiro chute. Não tem como, ó. Não tem como errar. Olha o tamanho do gol. Fica não, caralho. Ele é cientista ainda. Ai, caralho. É agora, ó. É agora. É agora, ó. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Foi lá. Foi lá. Foi lá na bochecha. Ó. Ó. Bochecha. Nela. A bochecha. Cheio de tempo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Capricho. Ah! Vamos! A nossa alixão, né? O alixão não é a pênalti. 11 a 10 Olha lá, se quiser brincar, vai pra fora Hã? Não, não Ele não parou, mas acho que esse Tá cheirando trave Vamos ver Vamos ver Traga Esquerda é Tem que parar de inventar a graça, cara Ó, eu bato 3 pênaltis Seu aproveitamento foi melhor E você 2 Fechou, fechou Os caras negociando o pênalti 2 e meio Que isso, Bruno, não Você já viu Sem olhar Quanto? Sem olhar 13 Não sei não, ó Eu conheço meu golinho Se você quiser bater na direita Ele vai cair lá Se eu for bater na esquerda Ele vai cair lá Aí como eu falei pra você Vai bater na direita e na esquerda Você vai querer trocar os cantos Aí ele vai ficar no meio Aí vai ficar no meio Ele acha que eu caio na sua pressão Você vai chutar no meio Vamos ver Você vai chutar no meio, quer ver? Fechou Falei Eu falei Errado Olha aqui Pensei pra mim aqui Ai, Vinícius Ah Ele fez Excelente Tá bom Tá bom, patamos, né? E rapaziada, agora vamos pro desempate E vai ser o que? O goleiro vai lançar Mas deixa eu te falar pra você Tá dando jogo, né? Tá dando jogo, pai E ó Pra vocês tem novidade, tá? Em dezembro vai ter um projetaço Aqui nesse estádio Então já fica esperto nos próximos vídeos Que a gente vai anunciar Então rapaziada O desafio vai ser o que? O goleiro vai lançar Vai ser um pra cada Pra terminar o vídeo Pra ser aquela decisão, pai O goleiro vai lançar Se você dominar e fazer o gol É dois pontos Então bora garantir O que o pai garante Já vem quem saiu Aí Uuuh Meu Deus Nem sei dominar, cara Na esquerda? É É Aí, ó Aqui mesmo Vai sentar ali o pé A desqualidade Let's go Eu Eu sou o jogador de soccer Eu sou o jogador de soccer Uhul Eu acho que alguém está Possegindo os pênaltis Vai Mas é que tem mais um Não, ele está em três Um de vocês vai estar mais um Ó Ó Ó Ó Tá apelando Ele tá apelando no chute Mas o cara apelou, Rodrigo Não valeu não Esse último desafio Foi muito difícil pra mim Então o que, vamos negociar aqui Como eles estão de calça De em tênis Vamos mudar mais Sem joelho Tem que ter Lembra aí Tem que especificar Tem que especificar Então faz o que Vamos voltar pros pênaltis Vamos fingir que esse empatou E vamos pros pênaltis Aí se vocês fizerem um Se vocês perderam um pênalti, acabou Demorou? Quantos pênaltis? A gente faz três pra cada Se vocês perderam um, acabou Fechou Bora então Eu já tô tranquilo Porque eu já ganhei Eles só não podem perder pênalti Então ó Tranquilinho, pai Tranquilinho Ai, categoria, pai Conhece o Neymar? Você conhece o Neymar? Ai, cala Que eu vou postar no meu Instagram É muito interessante Não funciona Minha letra de esquerda Ai, chudei no meio Pô de caiata Pô de caiata Aí eu gostei, hein Desafio Tem que sair do comodismo, é E acabou, hein, o tubarão E acabou? É Responsabilidade grande, né Isso não dava, no alto não dava pegar Aí Tamo no jogo, porra Que isso? Da outra passada Vou chutar de esquerda Cavar com a esquerda Três pênaltis da glória eterna Três pênaltis da glória eterna Eu confio em você O meu que nunca bate pênaltis Um já foi Ô Bruno Só mais um Só mais um e a glória eterna é nossa Tá empatado? É, tá empatado Se você fizer, a gente é campeão É, a vez que os caras fizerem agora É o que, goleiro? Chamou de chutar fofo Capricha, Bruno É uma empresa de força, que é qualidade, mano É hora esportiva É hora esportiva Vamos, te amo É hora esportiva Campeão Boleirão Força é pra quem faz físico e turismo, mano Porque futebol é qualidade A gente deixou Tá fora, Dudu Era para ganhar Você tinha que ir pra fora Ah, então tá roubado, gente Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, inscreve aí no canal Instagram de todo mundo Tá na descrição aí, ó Hora esportiva, os meninos Meu pai também, né, pai? Dá um salve, meu pai É isso aí, gente Nosso câmera, monstro Nosso câmera, Rodrigão, fio Esquece E é nóis, rapaziada Se você quiser ir pra uma chuteira dessa aqui, papai Ó, Profi Magno Esporte, ó Dá um L Vamos comprar lá já, né, pro próximo vídeo Aí, ó Pro jogo Próximo vídeo Eita, puxa Eita, eita, eita Soltei o spoilerzinho E acho que terá uma nova pra ele Então, rapaz, deixa o like no canal É nóis